Então a gente vai brigar de esconde-esconde direitinho. Vai ser pique-esconde, que a Vá vai contar e eu vou te esconder em um lugar que ela não vai achar. E eu que vou começar a contar hoje. Vou começar de novo. Um, dois, três, quatro, seis. Vou te esconder aqui, gente. Tá bom eu. Deixa eu ver. O que vocês dois estão aprontando? Esconde, esconde. O que vocês dois estão aprontando? Não. Não. Cadê o João? Ah, já sei. Aqui. Não, tá tão bem. Cadê ele? Deixa eu ver ele aqui. Hum, aqui. Não é. Ai, cadê ele? Aqui? Não. Nossa, e lá em cima, será? Vou lá olhar. Achei. Não, ela me achou. Olha só. Achei ele. A hora que ela ia subir, olhou pra cá e achou. Achei ele. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like assim. E tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.